Salve rapazes, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Yasmin Duarte, eu vim gravar mais uma só reação hoje, não tem análise É de uma música de algumas minas Uma delas, eu não sei se são todas, na verdade eu acho que algumas são daqui de São José Foi um amigo que me indicou, eu não sei se são São José, exatamente por isso Porque eu não vi a música ainda, tá? Se vocês falam que eu ouvi, né? Não escutei a música ainda, ela já é um pouco antiga Eu fui ver que ela já foi lançada em março Entretanto, eu só achei a música agora, porque um amigo meu me indicou Então eu vou escutar aqui E aí vocês escutam junto comigo e veem o que vocês acham Já conhecem as minas também Então roda a vinheta e bora pro vídeo É um cypress, são Mente Milionária Gang É o terceiro, acho que é um projeto que eles têm, pelo que eu entendi Aí vai ter a Pretari, que é da origem Que é daqui de São José dos Campos Que inclusive eu fiz uma entrevista com ela pro meu trabalho Realmente Aí tem a Aura Alves, que eu não conheço A Tamara, que eu já ouvi em Batalha de Fristal, a 15 anos é E a Elisa Branca, que eu não sei se eu vi ou não ela, que eu conheço Enfim, galera, vamos aí, né? Deixa eu ver se tá no começo aqui do vídeo Tá no começo Então um, dois, três, vai Tô na visão Tô falando com ideia que cê não consome Porque não é um bando de homens com seus egos enormes Avise aos amiguinhos pra se atentar ao informe Que nosso tempo não come, que a banca é uniforme Não está no apetite pra exterminar os coliformes Um salve pra todas as guerreiras Que como eu não tô de brincadeira Dona de suas ideias, seus corpos e de suas carteiras Eu tô na pista com as cistas Na luta por nossas conquistas E a carapuça serviu vista Na medida feita pra machista Aqui não tem bala perdida E o tiro dado é certo Ideia ativa, direta, concisa pra mostrar o que tá correto A mente tá armada e a boca já engatilhei O discurso pra você é Repetido eu sei Enquanto existirem mais Da laia dos 33 Eu me munirei Engatilharei E atirarei Delicada como a flor Pesada como o flow Nós representa, nasce e me sempre representou Desde de nade negra, ali a brisa flow Laura e Rio, Nina Simone Mulheres que me inspirou Pode pagar e nós chega na disciplina Então por favor, vê se respeita as mina Que eu não sou nenhum tipo de obra-prima Mas prefiro ser inteligente do que a mina mais linda E os pior que eu aguento desde menina Meu pai se afundou no pó Minha mãe sofreu sozinha E eu cresci sabendo que o mundo é mau Mas quando era menor, tudo era mais normal E quantos infectados pela televisão Alienados não tem a própria opinião Votação, eleição Me diz o porquê Se todos que tão lá quer roubar de você Olha pra mim o futuro do Brasil E a revolução fácil com a caneta e o papel tio Sem ter medo de lutar Porém cheia de falha Mas tudo que eu faço é com coragem com a minha alma Com a alma rude é sem prelude Os versos aqui se exercem no estilo ludico Criança que cresce, a vida aqui é breve O preconceito vem de casa, então pra lá nunca o leve Terra que submete ideia torta não releve Ego cego faz aborto, eu dou valor pra ideia certa Ética cética endossando com a estética A imagem que se vende não é a que o ser gera Conflito interno não condiz com o externo Gira o mundo e o reveste o seu próprio ternô Corrida da alcateia onde o jantar é cinderela Isso se confirma lá na viela Cada esquina é um universo que vibra ao inverso A esquiva do progresso, a mercadoria que não é o dialeto Gira o incansável de um corpo Ser revolto, tonto, morto O plantio é o prazer do seu próprio orto Reflita, dê assistência, não só assista Use sua sabiência e por você exista Pra representar um, dois, três, eu tô no teste Destaque da voz e atualidade que cresce Visa, tira a base pra chegar à conclusão Expõe de forma coerente a nossa opinião Sem vacilação, sempre pelo lado certo Passando informação de um ponto totalmente aberto Papo cabeça, ideologia é pensamento positivo É geração new old school pelo mesmo objetivo Quem é do rap invade com personalidade Lutando contra tudo e todos para expor nossa mensagem Guerreira desde o início nos momentos abaladores Já me acostumei a conviver com sofrimentos, rancores e dores E não deixamos a peteca cair Pois a ruína é fácil, o difícil é subir Mas aqui estou, papo artiço representa a linha de frente Elisa branca disposta a acreditar E não deixamos a peteca cair Meio de minerais, corpos Pesados Muito bom mesmo Enfim, galera Achei pesadíssimo Deixa eu falar aqui Achei super pesadíssimo Gostei muito mesmo da parte da preta área Gostei muito da parte da preta área que é o começo Achei uma das partes fodidas e muito pesadas Muito sincera Gostei da música Gostei do jeito que o bicho se encaixou para as meninas Mano, achei muito foda Enfim, resumidamente achei o trampo fodido Muito legal Meio de milionárias Então é uma gravadora E ela tem várias edições mesmo Como eu já falava no começo Não é um projeto, são edições Esse é o terceiro E, mano, Cypher, muito pesado Mesmo Vou deixar o link aqui embaixo Para vocês entrarem lá Já curtir, já conhecer o trampo E, enfim Pesadíssimo, gente É isso Um beijão Ah, antes de sair Dá like aqui no vídeo Se inscreve aqui no canal Já corre para o Insta Vou deixar meu Insta aqui do lado Que lá a gente consegue conversar direto Vocês conseguem me indicar A próxima música que vocês querem ver Tinha só análise ou só reação aqui no canal Então não esquece de deixar aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão Até a próxima Tchau 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 Tchau